Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera, estamos eu meu personagem na série Domadores galera, onde podemos dizer o seguinte, vamos fazer hoje um progresso, tá? Lembrando, para não deixar, cara, se chegou aí nesse vídeo agora, se acabou de chegar, deixa seu like, tá? Já favorita o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do canal e bora para o vídeo galera, vamos lá! Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos ir atrás de fazer a kibble de rex e dar um rolê no mapa para ver se a gente acha algum rex, alguma coisa do gênero, tá? Porque é o seguinte, vocês podem ver, eu já domei vários, vários, vários escorpiões, tá? Por quê? Porque eu preciso de bastante ovo de escorpião, tá? Então, eu já tenho ovo de escorpião guardado, alguns já estão botando, outros não, vocês podem ver, uns são mais ativos, outros são mais suaves, outros são mais tranquilos. Então, estamos aqui com alguns ovos de escorpião, para quê? Para fazer a kibble, né? Para estar fazendo a kibble do rex, que é, no caso, um ovo de escorpião, tá? Só é conseguir também, um milho, no caso, né? No caso, vamos dizer assim, o português, claro, né? É a prime, né? Seca, duas manjo berries, três fibras e um cantil de água, galera. Então, a gente já tem alguns itens já, que eu já fiz em off, porque eu não quis estar fazendo todo este processo, que é um processo demorado e chato para estar fazendo, tá? Então, eu resolvi estar fazendo a king of, mas já temos aqui todos os nossos itens, tá? Já temos alguns itens aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos a carne seca, ó, a charca de carne nobre consumível seca, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou pegar já, deixa eu já pegar esses cantil de água, Para a gente já encher lá e já estar fazendo a nossa, a nossa, o nosso sistema, né, galera? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, mais o que que a gente precisa? Precisamos dos ovos, né? Deixa eu pegar mais os cantil de água. Não, ovo de dodô eu não preciso, cara. Deixa eu devolver o ovo de dodô aqui, porque eu não preciso. Eu acho que não precisa de tanto ovo assim, né, galera? Só precisa dos itens que eu estou aqui. Então, todos os itens que eu tenho aqui, ó, são os necessários para estar fazendo, né? A carne, milho, major berry, cantil de água e o ovo, galera. Então, são esses os itens necessários para estar sendo feito, né? E madeira, né, galera? Madeira para a gente estar, deixa eu ver se tem madeira aqui na nossa amiga, porque eu coloquei madeira para tudo quanto é lado, cara. Deixa eu ver aqui no dodô aqui, no piteiro. Tem carne, tem de tudo aqui, só não tem fibra para caramba, cara. E eu atrás de fibra. Deixa eu pegar mais fibra aqui. Vamos pegar um pouco de madeira ali para a gente já acender a panelinha, né? E lembrando, galera, que teve um inscrito que falou assim, ô, metralha, eu não quero ser chato, não, eu não quero criticar, mas aquela geladeira não faz carne seca, cara. A geladeira primitiva, ela é o único item que vai fazer a sua carne seca. Como assim, metralha? Porque eu já tentei na geladeira industrial, não funciona, galera. Não sei se, após várias atualizações, o jogo conseguiu fazer com que funcione. Mas como que funciona isso? Você tem que deixar a geladeira vazia, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar todos os itens aqui, beleza. Você tem que deixar só, por exemplo, só o óleo, tá? Deixa eu colocar o óleo e colocar os fósforos, né? Para deixar a geladeira ativa. E também colocar uma prime aqui, no caso, assada, galera. Como assim uma prime assada? Deixa eu ver o código aqui, galera, que eu vou respawnar aqui para vocês verem se eu vou achar o código. Ó, carne assada eu já tenho código aqui, eu já fiz alguns códigos aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui a carne seca, tá? Deixa eu ver, é o 2, 5, 3, galera. 2, 5, 3. Essa daqui. Pronto. Olha lá, já temos 30 carne nobre cozida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui, ó. Pronto. Vou deixar aqui, ó. Então, esse tempo aqui, ó, você só precisa disso para estar fazendo carne seca. Óleo, os fósforos para estar fazendo com que a geladeira funcione, tá? E também a carne seca. Quanto tempo demora, metralha? No oficial demora uma hora para fazer cada carne seca, galera. Isso mesmo. Deixa eu... Agora o que eu preciso devolver aqui? Isso aqui eu vou dropar. Essa ração aqui eu vou devolver. Esse ovo aqui de tartaruga eu vou devolver. A madeira eu vou ficar. Eu acho que é só, galera, que a gente precisa. Ah, o óleo também eu vou devolver, que eu não quero. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos para a nossa receitinha básica aqui, tá? Vamos colocar todos os itens aqui. Vou colocar... Que isso, cara? Desenho técnico do... Olha, do aguinho do coelho. De coelho. E, caraca, mano, a máscara de coelho, velho. Preciso de... Bunny Egg. Ah, 70 Bunny Egg. Que porra é essa de Bunny Egg, velho? Ah, mano, você está de brincadeira que os caras fizeram isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui, manjo berry. Vamos colocar a fibra. Vou colocar... Major Berry. Beleza, galera. Agora eu vou colocar... A Prime cozida. E... Já está tudo certo ali, né, galera? Deixa eu ver. Agora vamos... Ah, o ovo, galera. Sem o ovo não vai. Beleza. Agora vamos encher esses cantinhos de água. Para a gente estar fazendo tudo certinho. Porque precisa da água. Sem a água não vai. Vamos lá. Deixa eu pegar a água aqui. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. E galera, esse processo aqui eu estou fazendo com vocês porque é um processo meio chato, tá? Mas vale a pena. Porque a Prime... A Prime não. O sistema de... Como é que chama? O sistema de você... Vamos ver se eu consigo... Deixa eu ver se dá para... Consume. Ah, tá. Só apertar o Consume aqui que já era, galera. Beleza. E eu apanhando aqui no negócio. Beleza. Eu acho que eu dropei um. Não posso dropar isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais. Pegar mais aqui. Beleza, galera. Já estamos com o cantinho cheio. Agora vamos voltar para a nossa panela lá para fazer o item, né, galera? Então eu vou fazer só algumas. Eu vou fazer só umas duas ou três. Porque eu já tenho uma quantidade aqui. Aí a gente vai dar um rolê pelo mapa. Para ver se a gente acha um Rex, né? Para a gente estar deitando ele. Claro que para deitar o Rex não vai ser tão fácil. Olha lá, galera. A carne está aqui ainda. Ela vai ter um tempo para estar sendo feito. Deixa eu ver aqui. Não preciso de nada. Beleza. Vamos aqui. Tomar cuidado para não pegar fogo aqui, viu, galera? Vamos lá. Deixa eu colocar a água. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá para a receitinha. Então é ovo. Ovo está lá. O milho está lá. A prime está lá também. Major Berry está lá. Fibra está lá. E a água também está lá. Então agora é só esperar, galera, para a gente estar pegando aí. Fazendo a prime. Na hora que fizer duas, eu já vou pegar, já vou sair. Já vou deixar. Deixa eu ver se dá para pôr mais água ali. Não dá. O espaço ali é pequeno, galera. Isso que me dá raiva. Olha lá. Já fizemos uma. Ele já esvaziou um cantil. Tem um prazo bem curto ali para estar estragando as meninas de Uber. Vocês viram ali? Agora eu vou colocar mais uma água ali. Beleza, galera. Já temos aqui... Não, não é essa geladeira. Desculpa. É essa daqui. Eu vou transferir todos os itens, galera. Beleza? Transferir alguns itens lá. Deixa eu jogar isso aqui fora. Aqui, já temos a ração. No caso aqui, que a gente precisa. Deixa eu colocar aqui. Não, vou colocar dentro do... Não, vou colocar aqui, galera. Vou colocar aqui dentro dessa... Dessas coisas aqui. Deixa eu transferir tudo. Depois eu pego tudo de volta. Tá, beleza. O que eu vou precisar? Vou precisar das flechas. Beleza. Flecha. A ração. O que mais? Os narcóticos. E só, galera. E aqui vai ser feito a nossa Prime. É só esperar fazer a carne seca. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou precisar de um pouco mais de narcótico. Beleza, galera. Já estou aqui com alguns itens. Deixa eu ver aqui. Já estou aqui também com a nossa Crossbow. Estou com tudo que eu preciso, galera. Estou. Vamos lá. Vamos dar uma volta agora. Ver se a gente acha algum Rex por aí meio perdido. Quem sabe a gente ache. Vamos direto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar. Agora, galera. Eu vou aumentar a velocidade, tá? Vou aumentar a velocidade aqui. Porque eu aumentei o dano dela. Lá em cima aqui, ó. Não dá para aumentar a velocidade, cara. Ah lá. Depois da atualização do Nerflaro, isso, cara. Olha que coisa. Então eu vou aumentar o quê? Vou aumentar... Vou aumentar a vida? Não. Vou aumentar a estamina dela. Vou aumentar... Comida não precisa. Vou aumentar o dano, então. Para a gente ter bastante dano aí. Vamos lá, galera. Vamos dar uma volta aqui. E agora, galera. Nerflaro aí o sistema aí. Vamos dar uma olhada de Rex ali, ó. Na... Na ilha dos carnívoros ali mesmo. Na ilha do... De lava. Porque é ali que a gente vai encontrar, com certeza. Então vamos ver se a gente encontra um por ali. Um level baixo. Só para a gente domesticar rápido aí para ver qual é que é. Eu não quero o level muito alto, não. Só para mostrar para vocês como que é o sistema. Caraca, velho. Mano, e lembrando, galera, que eu coloquei 5.0 a dificuldade do jogo. Quer dizer, automaticamente um Rex level baixo vai ser meio difícil de estar encontrando. Mas a gente vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Cara, a águia, nessa velocidade que ela está aqui, está difícil, viu? Eu devia ter... Nossa, velho. Olha lá, eu já estou... Já estou cozinhando já. Deixa eu tirar a calça que eu estou aqui. Beleza. Para a gente não ficar tão... Olha só, galera. Olha o que a gente tem aqui. Só que o pior é que eu estou sem a luneta. Não dá para saber qual que é o... E o pau está fechando aqui, cara. São dois Rex. São dois Rex aqui embaixo. E aí, eu vou ou não vou? Qual é que é, galera? São dois Rex, cara. E a estamina da águia está no talo já. Deixa eu pousar aqui. Vamos ver se a gente acha. Ai, caraca, velho. E agora? E agora, galera? Eu estou sem a luneta. E a águia está cagando feito caramba, velho. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada nesses Rex aqui, cara. Olha só. E agora, galera? Eu dou uma descida ali embaixo só para ver. Vamos ver aqui. Tem um aqui e o outro ali. Eu poderia chamar a atenção deles aqui para cima? Ou não? Vamos dar uma olhada aqui para o outro lado, galera. Quem sabe a gente acha algum mais distante. Deixa eu ver aqui. Olha lá, galera. Tem mais um Rex ali. Tem um Carno ali junto também. Tem um Carno junto. Tem uma águia também junto. O pau está fechando ali. Eles estão brigando. Coisa linda. Caraca, velho. Mano, vai ser... Vai ser... Nossa. Imagina se cai tudo aqui. Cara, esse escorpião. Deixa eu soltar esse escorpião aqui. Deixa eu só matar esse escorpião, vai. Vamos matar esse escorpião. Vamos pegar esse outro escorpião. Opa. Caiu. Galera, e aí? O que eu faço? Aqui não tem mais nenhum bicho. Aqui também não tem mais nenhum. Para de cagar, águia. Olha que águia cagona, velho. Olha só. Deixa eu ver como é que ela está de carne aqui também no inventário. Do jeito que ela está cagando aqui daqui a pouco acaba tudo a carne. Ela tem bastante ainda, galera. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Rex? Está desse outro lado aqui, né, galera? Vamos lá. Está aqui. Está tendo treta. Treta. Águia contra o Rex é bom. Isso, águia. Mata, mata. A hora que matar, galera, a gente vai. Deixa eu subir um pouco a estamina da águia. Deixa eu subir a estamina dessa águia aqui. Porque a estamina dela está uma beleza, galera. Vamos lá. Vou esperar ele matar. Deixa eu ver onde é que eu vou conseguir subir. O bicho está pegando ali mesmo, cara. O bicho está pegando ali mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada só aqui para ver. Olha só que coisa linda, velho. Vamos atirar aqui nele. Isso. Come mesmo, cara. Come mesmo que está bom assim. Está bom assim do jeito que você está. Continua comendo. Vixe, agora ele enfiou aqui embaixo, galera. Vamos ver se eu consigo atirar por aqui, ó. Cadê ele, cara? Isso. Corre para lá. Ah, ele está correndo já, galera. Não está acertando, cara? Agora está. Fica aí, fica aí. Isso, buga aí, buga aí, buga aí, buga aí. Buga aí, buga aí. Isso, cara. Tu me ajudou muito, cara. Tu me ajudou muito. Vamos lá, galera. Espero que a crossbow aguente, cara. Volta. 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 Isso, volta. Aê, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Isso, bugadinho aí, cara. Não precisa ficar preocupado. Aí a gente vai conversando, eu e você. Vamos lá. Galera, depois de muito tempo aqui tentando, batendo no bicho, o bicho vai me cair, cara. Demorou demais, demais, cara, para mim estar domando ele. Eu fiquei muito tempo aqui, eu nem sei que level que ele é, cara. E eu tenho que ficar meio esperto aqui, porque aqui você está ligado que os bichos atacam mesmo, cara. Olha só o level dele, 72. Eu vou colocar aqui já a kibble, galera. Porque você está ligado que a kibble é rapidinho para ele domar. Olha lá, ele vai domar rapidinho. Porque até o tummy, galera, está bem rápido. Eu coloquei o tummy bem rápido, tá? Para a gente estar tamando ele. E olha só quantos por cento. Ele vai ficar, no valor da domesticação, 92%, galera. Então, quer dizer, vai subir em torno aí de quase uns 30 levels. Ele vai para uns 110, mais ou menos, eu acho. Um pouco mais, um pouco menos. Mas, galera, é difícil, tá tamando? É difícil. Mas valeu a pena hoje, cara. O que é aquilo, cara? Mano, eu pensei que era um bicho. E aqui não é um lugar muito bom para estar fazendo base, não, cara. Dá uma olhada na situação do lugar, cara. Vamos lá, ele está comendo. Eu tenho que ficar meio atento aqui para mim não ser atacado por águia, para não ser atacado por nada, cara. E como vocês haviam dito, galera, metralha, faz um vídeo domesticando tudo certinho aí, cara. Deixa eu pegar aqui a câmera aqui, fazer uma selfie, galera. Dá uma olhada no meu personagem, cara. Olha lá. Está caindo o cabelo, velho. Que coisa feia. Está ficando velho. Olha que coisa feia. Meu Deus do céu. Mas está aí, galera. O Rex aí, domesticado aí, ó. Tamanho da criança aí. Tamo junto aí. Vamos esperar ele levantar, galera, que daqui a pouco ele levanta. Depois eu vou fazer uma tesoura para fazer um corte bem legal no nosso corpo aqui. Caraca, velho. Dá uma olhada na localização que a gente veio, cara. Agora para voltar para a base vai ser meio complicado, né? Eu vou ter que esperar o Rex aí dar aquela levantada. E, cara, deu umas bugadas meio violentas que eu perdi um monte de itens aqui. Tive que voltar para a base. Tive que pegar mais itens e tal. Então ficou meio complicado. Mas vamos lá, cara. Domestica logo aí para nós ir embora, cara. Domestica logo aí para a gente ir embora, cara. E, galera, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, tá? Para ajudar a gente na divulgação. 89% de domesticação. Aí sim, está valendo a pena. Está vindo bicho ali, cara. Aquele bicho ali, espero que ele não me ataque. Ele não ataca se a gente não atacar ele, né, galera? Pelo que eu sei. Mas se ele me atacar, cara, já estou preparado. Show de bola. Já domesticamos o Rex. Olha lá, olha. 104 ele foi. Subiu 32 levels. Isso. 32 levels. Então vamos lá, cara. Precisa seguir eu para a gente estar vendo aí. Vamos ver se ele subiu. Deixa eu colocar aqui um pouco. Opa. Deixa eu ver aqui se dá para a gente melhorar alguma coisa aqui nele. Ele subiu de level alguma coisa? Ainda não. Deixa eu ver se ele vai subir. Para mim colocar um pouco mais de... Vou colocar velocidade nele, galera. Para ele ir um pouco mais rápido com a gente aqui, ó. Ele vai subir de level agora, ó. Eu vou colocar velocidade para ele... Ih, não adiantou muita coisa. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Segue o tio metralha aqui. Acho melhor eu ir por ali, né, galera. Não, já está bem rápido. Vamos lá. Vamos lá. Se eu for por aqui, galera, vai ter aqueles dois Rex ali embaixo. E tem a lava ali também. Vamos ver. Ixi, tem a lava aqui, cara. Vamos ver. Ah, ele está vindo bem... Ah, cara. Carno, caro. Vem comigo. Vem comigo. Esquece os bichos aí, cara. Vamos ver se ele vai conseguir nadar aqui com a gente. Vem, 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 cara. Galera, eu vou levar ele lá, mas vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metalha. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalha Gamer, com mais um vídeo para vocês.